Churras e máquinas hoje no Jardim de Paris, só os amigos aí A roda, ela é larga, mas o offset é muito pra dentro Então o que acontece, a dianteira está fria, a traseira está um pouco pra dentro Tem um negócio de passador Aí a gente trocou para um dia, o passador não está muito Para um dia, o passador não está muito para um dia E aí A gente viu? A cara que subiu do dolo mais não Trouxe, né? Segunda vez que subiu Primeira vez E aí E aí E aí